Supermercados e empresas do setor das três principais cidades do Vale do Aço poderão funcionar nesse feriado de Corpus Christi, celebrado amanhã, quinta-feira, dia 16, feriado de Corpus Christi. Tivemos o 13 de junho aqui em Governador Valadares, feriado local, e amanhã, feriado nacional. Por força de convenções coletivas de trabalho, o segmento está autorizado a abrir em Ipatinga. Olha só, você é de Ipatinga, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, e quem mora em Coronel Fabriciano e Timóteo, o expediente será das 8 da manhã até 2 horas da tarde. Além dos supermercados, ainda podem abrir as portas no feriado desta quinta-feira açougues, peixarias, sacolões e hortifrutis. O shopping também vai funcionar. De acordo com o presidente do Sindicomércio, Sindicato do Comércio do Vale do Aço, a abertura dos estabelecimentos atende a alta demanda em feriados. O comércio é muito demandado em feriados. Habitualmente, nas nossas cidades, nós já temos o hábito de abrir o comércio e utilizar a mão de obra dos nossos empregados, tendo em vista que as pessoas deixam para comprar, principalmente na parte da manhã. A abertura de supermercados e segmentos do setor foi possível por meio de convenção coletiva, junto com o sindicato que representa a classe trabalhadora. As reuniões que aconteceram em março garantem a abertura destes segmentos em mais dois feriados este ano. É muito importante essas negociações coletivas que dá direito de abrir o seu negócio e de utilizar a mão de obra dos empregados. E com isso nós evitamos aí prejuízos. Muito pelo contrário, nós temos uma demanda muito grande, a procura é muito grande, as pessoas já começam cedo, por isso que a abertura são oito horas da manhã. É uma grande procura e nós temos os produtos com preços acessíveis e a demanda vai ser muito grande nesse Corpus Christi. No shopping, as lojas e quiosques abrem de meio-dia às seis da tarde. Em Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, os supermercados e estabelecimentos do setor estarão abertos nos próximos feriados, Independência do Brasil e Finados. Para o sindicato patronal, garantir as datas nos feriados ajuda o consumidor e evita o desperdício de alimentos perecíveis. Obrigado. 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 Obrigado.